Beleza, galera? Boa tarde! Boa tarde a todos vocês que estão conectados conosco, conectados aqui com o canal Educação. Eu sou o professor Teste Câmara, sou professor de Biologia, você já sabe, e toda sexta-feira, quinta também, porque quinta-feira nós estamos aqui a partir das 15 horas e sexta a partir das 14 horas, tá bom? E nós estamos começando mais uma aula, hoje não é uma aula, são duas aulas de Biologia aqui pelo canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos aos polos que já estão conectados conosco, né? Ribeiro Pinas, que é lá de Ribeiro Gonçalves, São Francisco do Piauí, São Miguel da Baixa Grande, eu acho que é isso. E a galerinha do YouTube, que já está também conectado com a gente, o Márcio Lacração, boa tarde! O Márcio Professor, manda um abraço aí para o Chico Chibata! Olha aí, Júnior! Pedindo aí que eu manda um abraço para o Chico Chibata! Olha, cadê ele? Nunca mais apareceu, rapaz! Um homem com o nome desse aí não pode ficar fora, não! Não pode, não, de jeito nenhum! Um abraço aí para todos vocês! Muito bem! Galera, hoje é sexta-feira e sem música não dá, né? Não tem condição. E hoje nós vamos cantar uma música, Zezo regravou, né? Duquinha regravou, um monte deles aí, essa galera que gosta de cantar esse tipo de música. Eu não te conheci, na luz negra não te conheci. Estavas diferente no meio dessa gente, confesso que foi surpresa para mim. Eu não te conheci, na luz negra não te conheci. Estavas diferente no meio dessa gente, confesso que foi surpresa para mim. Eu andava pelas ruas feito louco, na esperança de uma hora te encontrar. Meu amor, agora estamos juntos, essa é a hora de nós dois comemorar. O nosso encontro, nesse momento, encheu de alegria, encheu de esperança, o meu sofrimento. Rapaz, aí é massa, cara! Olha o pessoal pedindo para cantar aí, brega, lendo brega, não conheço não. Garçom, aqui, nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Essa daí é boa, essa é universal, né, rapaz? Garçom, no bar todo mundo é igual, meu caso é mais um, é banal, mas preste atenção, por favor. Saiba que meu grande amor, hoje vai se casar, mandou uma carta para me avisar, deixou em pedaços o meu coração. Essa é linda, é Reginaldo Rossi. Essa daí, quem não conhecia a letra de garçom, então não sabe do que é que está perdendo, não, meu irmão. Essa linguagem aí é uma linguagem universal, rapaz. Olha aí, queridos, nossa aula de hoje, questões ambientais e de sustentabilidade, aliás, continuando, né, dando continuidade aí ao nosso conteúdo da aula de ontem. Então nós temos aí o seguinte, ó, reconhecer que algumas atividades da cidade e do campo colaboram com a poluição da água, do solo e do ar. Sensibilizando-os sobre a necessidade de uma mudança de hábitos imediata que garanta a sustentabilidade do planeta. Galera, não dá para a gente ir para a prova do Enem, sabe, não tem a menor possibilidade. Da gente ir para a prova do Enem, sem ter nenhum conhecimento sobre, vamos dizer, questões ambientais e de sustentabilidade. Então, assim, veja bem, se você pegar aí, por exemplo, né, e tratar sobre a... Se a gente for levar em consideração, vamos dizer assim, conteúdos importantes como esse, meu amigo, não tem prova de Enem que a gente não fale sobre o nosso assunto de questões ambientais e de sustentabilidade. Não tem. Não tem a menor possibilidade. Então, reconhecer que algumas atividades da cidade e do campo colaboram com a poluição da água, né, e do solo, do ar, sensibilizando-os sobre a necessidade de uma mudança de hábitos imediata que garanta a sustentabilidade do planeta. Então, aí são os objetivos da nossa aula de hoje. E por falar em sustentabilidade, né, nós vamos começar aí tratando sobre o que é desenvolvimento sustentável. Beleza, galera? Então, a gente vai começar falando sobre desenvolvimento sustentável. Professor, e o que é desenvolvimento sustentável, né, para a gente poder ter uma ideia, para a gente poder saber, mais ou menos, o que é isso. Galerinha, desenvolvimento sustentável, na verdade, é a manutenção das bases vitais da produção, né, e reprodução do homem e suas atividades. Então, aqui, quando a gente coloca manutenção das bases vitais da produção e reprodução, nós estamos falando de que exatamente? Nós estamos falando de uma coisa chamada desenvolvimento sustentável. Professor, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que você não tem como a menor possibilidade de e nem o direito, né, o direito, esse mesmo é que você não tem. Você fazer uso de todas as bases vitais de produção, né, todas. No momento atual e simplesmente achar que você não 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 precisa deixar essas bases vitais para as gerações futuras, cara, isso aí é um absurdo. Sabe? Não tem a menor possibilidade. Não tem a menor possibilidade. Desenvolvimento sustentável, galera, é exatamente isso. É você fazer uso das bases produtivas atuais, porque você tem que fazer uso, ninguém sobrevive sem fazer uso dessas bases produtivas. Isso não existe. Não tem a menor possibilidade. A gente precisa fazer uso das bases atuais de produção, né, porque, afinal de contas, é da terra que eu tiro todo o meu sustento. quando eu falo sustento eu não estou falando financeiro, não. Estou falando de alimentação mesmo. E é evidente que eu preciso, claro, lógico, retirando da terra esse sustento, eu preciso garantir que as gerações futuras, meus filhos, meus netos, bisnetos, tataranetos, tenham também o direito de fazer uso dessas mesmas bases produtivas. Mesma base produtiva. Né? Porque isso é desenvolvimento sustentável. Isso aí é o que significa garantir as bases produtivas. E aí eu digo, do homem em suas atividades, garantindo igualmente uma relação satisfatória entre os homens e destes com o seu ambiente. Para que as futuras gerações também tenham, olha só, para que as futuras gerações também tenham oportunidade de desfrutar de desfrutar os mesmos recursos que temos hoje à nossa disposição. Então, nós chamamos isso de quê? Desenvolvimento sustentável. Isso é desenvolvimento sustentável. Tranquilo, galera? Show! Lindo, 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 lindo e maravilhoso. Show de bola mesmo. Gostaram aí? Esse é o conceito de desenvolvimento sustentável. Bom, nós temos aqui à nossa disposição a água como um recurso finito. Só se dá um pouquinho aí. Vocês já pararam para pensar que uma hora, uma hora, você tem essa água. Pode acabar? Deixa eu dar um dado para você aqui. Dos 100% de água disponível no planeta, 97% é água salgada. 97% é água salgada. Beleza? 97% é água salgada. Os outros 3%, você tem 2% está na forma de gelo, é água doce, os outros 3%, mas desses 3%, 2% está na forma de gelo e apenas 1% está na forma em que eu posso realmente utilizar, portanto, no estado líquido. É com esse carinha bem aqui que eu posso contar. Com esse cara bem aí. 1% líquido. Professor, quer dizer que a população do planeta vive com esse 1% de água exatamente. E quer saber mais? Deixa eu dizer mais para você. Se a população do planeta disponibilizasse de alguma forma, não sei. Desses 2% de gelo mais 1% no estado líquido, nós não teríamos tão cedo que falar sobre escassez de água. Porém, essa água ela é um recurso finito, ela pode acabar. Claro que tudo isso depende da forma como você a está utilizando. depende se você está utilizando essa água de uma maneira racional ou não. Se você não estiver utilizando essa água de maneira racional, usando, aí, estragando, poluindo as águas que a gente tem, porque é de lá que a gente precisa tirar, não é? Num rio, quando uma água dessa é tratada, gente, o tratamento de uma água para que ela chegue até onde você está e esteja disponível na sua torneira ou esteja disponível lá no filtro da sua casa para você abrir a torneirinha do filtro e lançar essa água ali numa garrafa, será? para você poder utilizar encher ali uma determinada garrafa térmica para você poder utilizar. Preste atenção. Imagina bem aí. E aí você acha que esse essa água nunca vai acabar. Nunca. Imagina aí. Né? É um negócio difícil da gente compreender. A gente achar que nunca vai acabar. Mas vai. Esse negócio acaba. Uma hora acaba. se você não fizer uso de maneira racional acaba. Pode acreditar. Não tem nem como não acabar. Eu outro dia estava já tem algum tempo isso passei num comércio Júnior preste atenção aqui Rosário essa história aqui. Eu passei num comércio ali na Pedro Freitas na Pedro Freitas e lá na Pedro Freitas era bem na Rádio 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 Então, galera, e aí eu parei para comprar algo, não lembro aqui exatamente o que era, e aí fiquei ali na calçada olhando para um lado assim vagamente e percebi que no esgoto dele, rapaz, a água estava bem limpinha, Júnior, bem limpinha mesmo. Eu digo, não, rapaz, que diabo de água tão limpa é essa? Deu um negócio errado. E aí eu chamei ele para perguntar isso daí. Ele pegou e disse assim, não, rapaz, deixou ele dizer, isso aí é água de um cano que está furado. Eu digo, rapaz, eu reclamei, né? Eu digo, rapaz, como é que você deixa? O que é que você não ligou, rapaz, para a empresa, para ela vir aqui resolver o problema? Sabe o que ele disse? Professor, e se eu lhe disser que esse vazamento aí tem quase um ano, escute, um ano e eu já perdi a conta de quantas vezes eu liguei. Perdi a conta de quantas vezes eu liguei. E nada da empresa vinha aqui para resolver o problema. Aliás, se o senhor conseguir, por gentileza, me ajude, porque eu não aguento mais ver esse tanto de água aí se perdendo. Rapaz, você acredita? Você sabe o que é um vazamento de água num cano por um ano, quase, vazando dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. E não tem quem definir isso. Meu amigo, isso é sério. São esses desperdícios. Porque, veja, ali tem dois problemas. primeiro, o desperdício de água já é um problema. E o segundo é que essa água que está sendo desperdiçada, e aí é o problema maior, ela é uma água tratada. E uma água, para ela ser tratada, ela demanda tempo, investimento, principalmente investimento, alto, para que essa água chegue lá na sua casa e você faça uma filtração dela pelo filtro que você tem lá da sua preferência, enche o filtro da sua casa, beba, dê para a sua esposa, para os seus filhos. Ou seja, é preciso que essa água realmente seja boa. Um ano se perdendo água. Então, é exatamente disso aqui que eu estou falando. Esse desperdício aqui, que realmente não tem mais quem aguente. Então, pessoal, ó, uma hora, esse bem acaba. e aí a pergunta que fica é, nós vamos ter condições de bancar o alto custo para conseguir isso aí? Põe na tela, por favor. Olha aí o que eu estou mostrando para você. Sustentabilidade. Sustentabilidade. É um ponto importante demais. Então, vamos lá. Sim, também, Rosário, é de lascarpa. Então, vamos lá. Olha só a sustentabilidade. Eu coloquei essa imagem aqui para vocês, que é uma imagem que realmente representa de maneira muito clara isso aqui, ó. O econômico, o social e o ambiental. Né? Aquilo que é economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. Quando você faz a união desses três pontos aí, você consegue o que a gente chama de sustentabilidade. Sustentabilidade é isso. É você conseguir aliar o econômico porque sempre tem uma forma de se fazer com que seja algo economicamente viável. Sempre tem. que seja algo socialmente justo ou é justo para a maioria da população ou, então, não é justo de jeito nenhum. então, aí é um ponto importantíssimo que tem que ser levado em consideração. Beleza? O que mais? se você pegar, por exemplo, aí, o que a gente chama de socialmente justo e também o que a gente chama de ambientalmente correto, e aí vem o mais importante de tudo, é o que é ambientalmente correto. Aí é o mais importante de tudo. ambientalmente correto é o que tem que ser levado em consideração. Meu amigo, nós estamos tratando de uma, vamos dizer, uma estrutura que precisa ser avaliada adequadamente porque esse tripé aí é o que vai garantir a sustentabilidade do planeta. O planeta poder se manter porque do contrário não tem como. Não tem a menor possibilidade se não for dessa maneira aí. Tem que ter o tripé da sustentabilidade, galera. tem que ter o tripé da sustentabilidade. Tranquilo? Muito bem. Então, perceba que esses três pontos, eles têm que andar o quê? Juntos. Precisam obrigatoriamente andar juntos. Como é que você vai fazer garantir que o meio ambiente seja sustentável seja sustentável sem a presença desses três caras aí? Me diga? Me diga aí. Não tem como. Não dá para fazer meia boca, gente. Não dá. Então, são três pontos importantes. O econômico, ele botou um dinheirinho, né? O social, botou algumas pessoas de mãos dadas com outros e o ambiental. Colocou aí várias árvores diferentes. Bom, tudo bem, professor, eu entendi, bacana, tudo lindo e maravilhoso, mas deixa eu perguntar uma coisa. Tudo isso gira em torno de quê? Tudo isso só é possível quando gira em torno de uma coisa chamada ciclos biogeoquímicos. O que é isso, professor? O nome é estranho. Ciclos biogeoquímicos. Pessoal, a matéria viva é, se você pegar, por exemplo, os elementos químicos que formam a matéria viva, basicamente, você vai ter carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Foi o que eu coloquei aqui. Carbono, oxigênio, nitrogênio e água. Eu coloquei isso aqui para vocês. Eu coloquei esses quatro pontos aí importantes, extremamente importantes aí. Carbono, oxigênio, nitrogênio e água. Então, aqui, pessoal, eu tenho os pontos que são levados em consideração. Por exemplo, ciclo do carbono. Professor, por que eu tenho que estudar o ciclo do carbono? Me diga aí. Você tem que estudar o ciclo do carbono por uma razão muito simples. Porque o carbono é o elemento base para a formação de todos os compostos orgânicos. Todo composto orgânico tem que ter carbono. Mas nem todo composto que tem carbono é orgânico. Então, são duas coisas importantes aí. De novo, de novo. Todo composto orgânico tem que ter carbono. Mas nem tudo que tem carbono é orgânico. Está certo? Então, a gente precisa começar a entender aqui o ciclo do carbono. Para você entender. Beleza? Então, vamos lá. tudo começa e você pode como é um ciclo, você pode começar onde você quiser. Mas eu vou pegar aqui, por exemplo, com esse, a liberação de carbono para a atmosfera através, por exemplo, sei lá, de indústrias. aí, liberação de carbono aí pelas indústrias. Professor, as indústrias poluem muito, sim, é verdade. Com certeza. Poluem mesmo. Mas, mas, se você analisar esse carbono mesmo poluindo pela floresta, você tem condições totais de fazer, vamos dizer, você aproveitar esse carbono aí. Só para você entender aí melhor. Presta atenção. Você tem condições de aproveitar esse carbono. aliás, tem condições não, gente. Deve, tem que aproveitar. Se você, esse carbono, quando vai para o meio, tá? O que acontece com ele? Ele vai para o meio ambiente, claro. daí, esse cara, ele é jogado, absorvido, uma parte vai para fora, né? a outra fica na atmosfera. E aí, professor? Aí você tem um detalhe. Esse carbono, ele é capturado pelas florestas, pelos vegetais. Como assim? Vamos lá entender. Quando esse carbono está no meio, a matéria orgânica matéria orgânica, não, desculpa, a matéria prima utilizada para fazer a fotossíntese é o gás carbônico. Então, é CO2 mais água produzindo glicose C6 H12O6 mais água mais O2 Então, isso daí é a fotossíntese. Então, preste atenção nisso. Isso aqui é a fotossíntese. Perceba que eu peguei o carbono da atmosfera que está na forma inorgânica e, através da fotossíntese, eu transformei esse carbono em algo orgânico, que é a glicose. Então, se alguém lhe perguntar como o carbono entra na cadeia alimentar, se transformando, está certo? De inorgânico em orgânico. Resposta, através da fotossíntese. Através da fotossíntese. Então, essa é a grande forma de haver essa passagem da forma inorgânica para a forma orgânica. Então, aqui, quando ele é liberado, isso aqui é CO2, sendo liberado, liberação de carbono para a atmosfera pela queima de combustíveis fósseis. indústrias, através de carros, por exemplo. São alguns exemplos aí. Aí você tem, claramente, aqui você tem concentração de CO2 na atmosfera. Este CO2 vai ser incorporado pelos vegetais. Por quê, professor? porque esse CO2 é utilizado bem aqui, já fiz, mais uma vez, estou botando a seta, é utilizado bem aqui como matéria-prima para poder fazer fotossíntese. E aí, através dessa fotossíntese, é que você tem aí, né, tranquilamente, a passagem dele da forma inorgânica para a forma orgânica. Belezinha? Lindo, 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 lindo e maravilhoso. Lindo e maravilhoso. Então, está aí, ó. Beleza. Vamos lá. Liberação e captação de CO2 pelos oceanos. Como é que isso acontece? professor pelos oceanos? Como assim? É que, na verdade, pessoal, se você observar, os oceanos têm algas. Têm algas. Os organismos marinhos, as algas propriamente ditas, elas captam esse CO2. elas vão captar esse CO2. Então, se você observar, esses caras, eles obrigatoriamente precisam receber esse oxigênio, primeiro receber gás carbônico, para depois os transformar em oxigênio. Não tem como ser diferente disso. Primeiro, ele vai receber isso daí. Pegou o CO2? Pegou. Beleza. Então, se ele pegou o CO2, ele vai obrigatoriamente converter esse cara usando como matéria-prima para fazer a sua fotossíntese. É lógico. Não é? Não tem como ser diferente disso. Professor, mas até as algas? Sim, até as algas. Aliás, principalmente elas, não é, gente? Principalmente elas. Porque elas, são as responsáveis, as grandes responsáveis pelo oxigênio que nós, nós consumimos. Professor, quer dizer que o nosso oxigênio não vem das plantas de florestas, não? Não. significa que essas plantas da floresta, elas até liberam o oxigênio, mas não para nós. Libera para elas próprias, porque se você for observar, são plantas de grande porte que vão gerar, através da fotossíntese, o oxigênio para elas próprias consumirem. Agora, se tu pegar as algas, não. porque o oxigênio que elas precisam, elas retiram da água. Portanto, o oxigênio que elas liberam fica livre para nós. Aliás, há de nós se não fossem as algas, não é, gente? Então, mais uma vez, aí você está vendo o gás carbônico entrando na cadeia, no ciclo, na cadeia alimentar. E aí, meu amigo, cada vez que os animais, que, portanto, não fazem fotossíntese, mas que respiram, esses caras estão através da respiração, através da respiração, eles vão estar o quê? Eliminando CO2. eles vão estar eliminando CO2. Esse é o grande detalhe. Esse aí é o grande detalhe. Vão estar eliminando CO2. Beleza, galera? Show! Show de bola. Respiração faz o quê, professor? Eliminação de CO2. E na respiração, elimina CO2 que pega pela planta. a planta faz fotossíntese libero O2. Isso é um ciclo. Show! Professor, e com relação ao do oxigênio? Opa! Nós temos aqui um detalhezinho diferente. Uma coisa é o ciclo do gás carbônico. A outra coisa é o ciclo do oxigênio. muito embora os dois estejam de certa forma entrelaçados. De certa forma, eles estão entrelaçados. Não tem jeito. Mas, vamos lá. Para a gente poder entender melhor isso aqui. Professor, como é que é a questão do oxigênio? O oxigênio é uma substância que é extremamente importante para todos os seres vivos. Exceto para aqueles que são anaeróbicos. todos os outros precisam do oxigênio. Então, é imprescindível que esse oxigênio não esteja ali presente no meio. É imprescindível. primeiro ponto. Durante o processo de fotossíntese, está aqui descrito, essa água é convertida em oxigênio. O senhor está dizendo o que, professor? Eu estou dizendo que o oxigênio da fotossíntese é proveniente da fotólise da água e não e não do CO2, como muita gente pensa. Muita gente pensa que o oxigênio na atmosfera é proveniente do CO2, porque ambos são gases, oxigênio é um gás, gás carbônico é um gás, então pensa que vem de lá, mas não é. na verdade, esse oxigênio é proveniente da quebra da molécula de água. Beleza? Show! Show! Muito bem. E aí, na fotossíntese, quando esse oxigênio é liberado, através do processo de respiração, ele volta a ser incorporado pelos organismos que o consomem, por exemplo, animais, em sua maioria, então, esse oxigênio, durante, ele é consumido, durante o processo de respiração, e às vezes ele é liberado da forma de água, através, por exemplo, da liberação do suor, da urina, ali tudo tem água, pessoal, 95% da sua urina é água. 95% da sua urina é água. Olha, olha que coisa. Imagina isso aí. Meu amigo, presta bem atenção nisso aqui. quando você libera urina, você está liberando bastante água. Bote água nisso, né, meu amigo? Bote água nisso. Está liberando muita água. Beleza. Olha como é que está o ciclo do oxigênio aqui. Você está vendo aí esse animalzinho aqui, cavalo, né? Como é que ele está fazendo aí? O O2 atmosférico, ele está, olha que coisa interessante isso. Esse cavalo, ele se alimenta de pasto. o pasto faz fotossíntese. Não tem como não fazer. Pasto faz fotossíntese. E aí, olha só o que é que você tem. Você tem aqui o seguinte, ó. Processo de respiração incorpora o oxigênio atmosférico. Mas aí, ao respirar, o animal libera também CO2. Está aqui, ó. Esse aqui é o mais escuro. Esse aqui é o que chega aqui, ó. Então, o CO2 atmosférico, ele é eliminado ali para o meio na respiração dos animais. E o CO2 é recebido pelos vegetais para poder fazer fotossíntese. Assim, você tem um ciclo. Então, o processo de respiração é um processo de absorção de oxigênio. Uma parte fica no animal, outra parte nem sequer entra, nem sequer é assimilada. Assimilação pelos herbívoros aqui que ele está se referindo é quando ele come o pasto. Então, você tem assimilação, por exemplo, de carbono, de oxigênio naqueles vegetais. O vegetal, ao fazer fotossíntese, o que acontece? Ele consome CO2 mais libera oxigênio, que vai ser recebido pelo animal. Beleza? Esse animal, quando morre, você tem a presença de micro-organismos decompositores. Esses micro-organismos decompositores são grandes responsáveis por fazer a matéria orgânica voltar para o meio. É, papai, é isso mesmo que você ouviu. A matéria orgânica volta para o meio através dos chamados organismos decompositores. É assim que essa matéria orgânica volta. Se não tivesse esses organismos decompositores para fazer essa matéria orgânica voltar para o meio, ficaria complicado. Ficaria bem, bem complicado. Tranquilo? Muito bem. Olha aí o ciclo do nitrogênio. Chegamos aí no famoso ciclo do nitrogênio. Imagina aí. O ciclo do nitrogênio, pessoal, ele é bem interessante. O ciclo do nitrogênio é bem interessante. É um ciclo com várias etapas que você precisa prestar um pouco mais de atenção aí em cada uma dessas etapas para poder entender direitinho como é que é. Então, vamos lá. Ciclo do nitrogênio. Então, vamos lá. o nitrogênio está na atmosfera. Aliás, é o maior percentual do ar atmosférico. 78% do ar atmosférico é nitrogênio. Professor, porque ele não implica em nada nos nossos processos metabólicos diretamente? porque não interessa para o para o ser humano esse oxigênio. Tá? Então, para você ter uma ideia, imagina bem aí. você vê que esse cara ele é esse nitrogênio ele é extremamente importante porque muito embora a gente não consiga respirar esse cara mas mas porém contudo entretanto todavia, né? mas a gente sabe que a gente não consegue respirar ele ele não se liga a hemoglobina mas a gente sabe que esse cara ele compõe o nosso a nossa matéria viva ele compõe nossa matéria viva beleza? Então, vamos lá. Então, tá aí o nitrogênio na atmosfera bonitinho lindo e maravilhoso só que esse cara não é absorvido diretamente pelos vegetais não é não é primeiro ele é fixado através das chamadas bactérias fixadoras de nitrogênio nos nódulos das raízes de plantas leguminosas então aí é um ponto importantíssimo é o primeiro passo da caminhada primeiro passo da caminhada mas que é super importante então observa aí primeiro passo é esse aí então observa o primeiro ponto qual é se não houver essa fixação não tem condição a menor possibilidade de haver continuidade do processo beleza ponto importante isso daí então observamos o seguinte veja que você tem uma uma um conjunto de bactérias que dão possibilidade de poder fixar esse nitrogênio iniciando o processo daqui nós vamos para a segunda etapa que são as bactérias fixadoras de nitrogênio no solo aí eu tenho três etapas basicamente a amonificação formação da amônia né tá aqui a nitrificação que é dividida em duas etapas a nitrosação e a nitratação que eu vou mostrar para vocês já já vou mostrar aqui ó fixação nitrosação ó aqui nitratação que eu acabei de falar mas não vou falar agora não calma vou voltar pronto então nós temos três etapas a amonificação e a nitrificação que é dividida em duas nitrosação e nitratação beleza tranquilaço tranquilaço muito bem então vamos lá para a gente poder entender isso aqui como é que é amonificação é produção da amônia produção da amônia nitrificação é produção de nitrito e de nitrato beleza amonificação é a produção de amônia nitrificação é a produção de nitrito e depois nitrato que é a forma assimilável dos vegetais tranquilo muito bem então está aqui nitrificação nós temos aqui dois pontos importantes dois pontos super importantes o primeiro a gente já viu que é a amonificação nós vamos ver agora a nitrificação nitrito e nitrato formação de nitrito que é o NO2 menos e de nitrato que é o NO3 menos quando chega nesse ponto pessoal pronto agora nós temos propriamente dito o processo de assimilação desse nitrogênio somente na forma de nitrato é que isso acontece tá no indivíduo pronto tá feito tá feito a partir de agora ele pode ser assimilado pela planta beleza então mas acontece que às vezes o nitrato tá aí mas peraí e como é que eu faço aqui nesse sentido que eu li e expliquei pra vocês é o sentido de transformar o nitrogênio em nitrato mas aquilo que não é utilizado se você voltar a atmosfera na forma de nitrogênio aí o nome do processo é des nitrificação des nitrificação é o contrário que é o que nós vamos ver como é que acontece bom primeiro vamos pra fixação do nitrogênio fixação atmosférica também chamada de fixação é não biológica vamos ver como é que é isso muito bem então o primeiro ponto é esse aí se a gente consegue ou não observar isso aí você tem ali o 2N2 né 2N2 2N2 é o nitrogênio mais a água essa reaçãozinha aqui gera na presença de uma enzima chamada nitrogenase você tem a formação do principal produto que interessa aqui que é o a amônia que é a amônia tá aí é o principal produto amônia e com isso você tem a liberação de O2 O2 lembrando é o gás então tá aí a amônia sendo produzida tá é o primeiro processo que chamar de amonificação fixando aí primeiro o nitrogênio depois você tem a formação da da amônia tranquilo 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 muito bem então observa aí é esse cara processo aí iniciou já foi feito a fixação e a amonificação que é a formação da amônia não professor cadê a amônia aqui aqui filhinho ó olha ela aqui ó formação da amônia o nome disso é o que amonificação fixação depois amonificação tudo bem show de bola então esse é um ponto importante agora nós vamos é como é que fica o processo de nitrificação beleza eu disse a você que o processo fica dividido em duas partes tá nitrosação é a primeira vou até apagar bem aqui vou apagar bem aqui pronto vou fazer o seguinte tá aí o marca texto nitrosação e nitratação pronto nitrosação e a nitratação muito bem a nitrosação é quando você pega a amônia e produz nitrito tá aqui a amônia do processo anterior de amonificação e produz nitrito tá aqui o nitrito vou botar o nome desse cara bem aqui ó nitrito pronto e a nitratação é quando eu pego o nitrito tá aqui o nitrito e converto ele em nitrato tá aqui o nitrato vou botar o nome dele aqui nitratação eu ia botar o nome mas não precisa botar isso não basta botar nitrato pronto nitrato só botar o nome aqui pronto nitrato beleza galerinha volta pra mim três minutos e eu volto na sequência até já eu vou botar o nome